Informações aqui, a gente fez um vídeo hoje mais cedo, onde eu falei que o Gustavo Lima estava ali no Rio de Janeiro que estava em Copacabana e a gente traz atualizações o Gustavo Lima está no Copacabana Palace e vai cantar hoje em um evento particular, tá gente? é um evento particular, mais especificamente é um aniversário, tá? é um aniversário de um rapaz que vai comemorar no Copacabana Palace e vai ter nada mais nada menos que no aniversário dele o Gustavo Lima, boa noite Edna, seja bem-vindo aqui a live da Giro dos Famosos trazendo notícias quentinhas aqui com exclusividade sobre o cantor Gustavo Lima, tá? então, recapitulando, hoje à tarde a gente trouxe pra você a informação que o Gustavo Lima estava no Rio de Janeiro e possivelmente em Copacabana, né? hoje à tarde, a gente está trazendo aqui atualizações aqui do colunista Igor Araújo se você não me segue no Instagram, Instagram é Giro dos Famosos OFC não deixe de me seguir, eu sempre coloco o link abaixo aqui então, pra você que entrou na live agora, pra você que está acompanhando o plantão da Giro dos Famosos toca no sininho, gente toda vez que tiver plantão aqui na página, aqui no YouTube, você é avisado vamos lá? Gustavo Lima está no Copacabana Palace onde hoje ele fará um show em um evento particular, tá gente? é um aniversário, imagina gente no seu aniversário, você tem nada mais nada menos que o Gustavo Lima cantando é top demais, então é um aniversário de um rapaz lá e ele, o Gustavo Lima vai se apresentar vai se apresentar também a Ludmilla e o cantor Alexandre Pires os três estarão aí nesse evento particular que o Gustavo Lima também faz, né gente? também faz eventos dessa magnitude então, queria eu ser convidado nessa festa, imagina não precisava nem sonhar tanto o Gustavo Lima cantando no meu aniversário mas só eu estar lá e aí Gustavo? não, se por coincidência eu estivesse hospedado lá e aí Gustavo? tá top demais aí, top demais aí então, trouxe essas informações essas informações pra vocês vocês sempre atualizados sobre o Gustavo Lima deixa eu olhar aqui as mensagens Olá Edna, boa noite boa noite boa noite Verônica Rose Juvenilde Tainan seja bem-vindo Verônica todos vocês bem-vindos vai ficar salvo aqui o vídeo se você entrou pela metade não viu tudo volta lá o vídeo e assiste e eu queria muito pedir a vocês que compartilhem a TV Giro dos Famosos boa noite Socorro boa noite Lindalva boa noite Liliana Lália todos bem-vindos queria muito que vocês compartilhassem ó, todo mundo tem um grupo no Whatsapp vai lá, um grupo da família o Igor Araújo traz notícias sobre celebridades e o melhor, né gente o diferencial da Giro dos Famosos a gente traz matérias verdadeiras a gente traz exclusivas verdadeiras isso é top demais então, compartilha a TV Giro dos Famosos com todo mundo, tá? gente, um prazer fiquem com Deus uma boa sexta-feira me acompanha no Giro dos Famosos OFC porque se eu tiver vídeos e fotos da festa onde o Gustavo Lima vai estar hoje cantando eu postarei lá também na Giro dos Famosos OFC tá gente? beijo tamo junto ó meu boteco beijo gente tá tchau 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 Obrigado.